E fechando o negócio, que é o principal, então vamos lá, para fechar o negócio, cria sempre o sentido de urgência, desculpa, tudo isso que eu falei hoje para o senhor, eu nem sei se amanhã eu consigo segurar essa proposta, mostre depoimentos de quem já comprou, olha só, na mesma situação que o senhor está, esse é o momento de mostrar vídeo depoimento, no final abraça se possível de maneira natural, libera ocitocina que ativa a memória de longo prazo, tem pessoas que não é para você fechar se o cara está com problema, quem que visita muito cliente externo aqui, levanta a mão, você chegou amanhã para visitar aquele cliente, você viu que o cara, a vida do cara está um inferno, você vai falar com ele aquele dia, sabe o que você vai fazer, seu Paulo, amanhã eu te ligo, beleza, faça isso, ele vai te agradecer, uma vez eu fiz isso, o cliente falou, muito obrigado André, aquele dia estava com o maior problema, lembra a proposta que eu ia fazer, pode anotar aí, não vai ser duas, vai ser quatro palestras, então assim, reforce ao cliente que ele fez um excelente negócio.